A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência começa hoje a entrega de uma série de pisos táteis às 32 subprefeituras aqui da cidade de São Paulo. A companhia se entrega aqui na subprefeitura da Sé às subprefeituras que cuidam de cada um dos cantos da cidade de São Paulo em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência dando mais acessibilidade para que a gente possa melhorar a qualidade de vida aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos dando às prefeituras regionais 20 aplicações, 80 placas de piso tátil de alerta. Esse é aquele piso para alertar o cego se tem um poste, ou se tem um orelhão, ou se tem uma rampa se tem alguma situação de risco para ele. A gente sabe que a acessibilidade é muito mais do que uma rampa. A acessibilidade é o direito, a possibilidade das pessoas exercerem seus direitos em qualquer local. A mensagem é muito longe. A mensagem é muito importante. O que é que vai ter? A mensagem de piso tátil de alerta. A mensagem é muito nickida de alerta.